Olá pra você que me acompanha aqui no canal do Meu Tio Oscar. Hoje a gente vai analisar a superprodução Entre Dois Amores, de 1985. Pelo menos dois nomes consagrados do cinema hollywoodiano tentaram materializar esse projeto ao longo das décadas. Orson Welles e David Lean. Ambos ficaram absolutamente hipnotizados pelos parágrafos escritos pela dinamarquesa Karen Blixen, que usava o pseudônimo Isaac Dinesen. No entanto, a natureza complexa da obra literária tornou a adaptação um desejo distante, até que o projeto caiu nas mãos de Sidney Pollack. Ele reconheceu os desafios que estavam à sua frente, mas resolveu seguir. E o projeto foi bancado a peso de ouro pela Universal, com um orçamento aproximado de 30 milhões de dólares. Ele começou a nossa amizade com um dono. E depois, não há muito tempo antes do Zavo, ele me deu outro dono incrível. Uma olhada do mundo através do olhos de Deus. E eu pensei... Sim. Eu sei. Se algum dia existiu um tipo de filme que tinha a cara do Oscar, este é um dos melhores exemplos. Entre Dois Amores é um filme grandioso, rodado em regiões pouco exploradas do planeta, com acabamento técnico impecável e elenco de primeira linha. O desenvolvimento da trama aborda valores universais como a sensação de pertencimento, a resiliência e o amor. E de quebra, a obra literária que serviu de base para o filme era autobiográfica. A baronesa Karen vive na Dinamarca e é apaixonada por um rapaz que a despreza. O irmão desse rapaz, chamado Bror Blixen, é um bom amigo. Por uma questão de conveniência, ambos concordam em se casar e estabelecer uma vida na região oriental da África, hoje território queniano. Não era um relacionamento autêntico, não havia paixão verdadeira. E quanto mais o tempo passa, mais fica evidente que o Bror se aproveita da Karen, inclusive financeiramente. O planejamento inicial era estabelecer pastagens para a criação de gado, mas ele decide plantar café nas encostas do Monte Kilimanjaro, mesmo contra os conselhos da população local e sem a Karen saber. Além disso, ao invés de tomar conta da produção no local, ele prefere seguir a vida como um caçador e nas mais diversas andanças se envolve com outras mulheres. Esse fato é descoberto pela Karen da pior forma possível. Ela contrai sífilis e volta para a Dinamarca para um tratamento longo e penoso. Foi uma jornada mais longa nesta época. A guerra se passou. Eu lutei na minha própria guerra. O Arsenec foi meu aluno contra um inimigo que eu nunca vi. Eu estivei na sala onde eu nasci, em Brangstedtland, e tento lembrar as cores da África. O espaço de tempo compreendido pela história vai de 1913 a 1931, período no qual a humanidade enfrentou a Primeira Guerra Mundial e os países africanos ainda eram colônias europeias. A maioria das relações sociais com quem ela tem contato, inclusive, é de colonizadores britânicos. Existe um choque inicial da Karen com a população local logo na chegada. Mas de uma forma geral, ela tenta se estabelecer como uma cidadã integrada ao continente africano. E como a gente vai perceber ao longo da história, tudo isso acaba sendo em vão. A África desse filme é uma terra exótica, desconhecida, visualmente encantadora, mas ao mesmo tempo traiçoeira. Se por um lado as paisagens e o modo de vida da população despertam a curiosidade, animais selvagens não deixam esquecer que ela é um elemento estranho àquele ambiente. O leão é sabiamente escolhido pelo filme como o animal símbolo desse lugar justamente pelo que ele é. Bonito e imponente, dono da savana e ao mesmo tempo uma fera faminta em busca de sobrevivência. Basicamente, só convive plenamente nesse local quem consegue se adaptar a ele, como um rapaz que ela conhece logo na primeira viagem de trem e desenvolve uma relação gradual a partir dali. O Denis é esse homem indomável, que rejeita o modo de vida europeu baseado no luxo, nas posses e nos títulos. Sua inspiração existencial são os Maasai, uma tribo nômade que vive sob um conceito de liberdade ligada ao ambiente. A prisão de um Maasai significa sua morte, porque tira-se dele o próprio conceito de existência. E é exatamente assim que ele busca viver, viajando pelo imenso continente em busca da próxima caça ou da próxima expedição. Assim que a Karen se separa do primeiro marido, ela e o Denis vão se aproximando cada vez mais, e daí nasce uma paixão autêntica. É visível que pela primeira vez a Karen está feliz com alguém ao seu lado, dividindo momentos e experiências. O ápice está no passeio de avião que eles fazem, revelando algumas das paisagens mais bonitas que você vai ver entre todos os indicados ao Oscar nesse ano. É preciso dizer que esse é o filme mais bonito do ano. As imagens captadas pelo diretor de fotografia David Watkins são absurdamente lindas, poéticas, funcionam bem com muita ou pouca luz, em enquadramentos de paisagens ou em planos fechados. Quando o casal protagonista está se conhecendo, a iluminação é abundante e difusa. Já quando existe intimidade, ela se concentra nos rostos e expressões de ambos em volta da fogueira. É tudo muito bem pensado, muito bem planejado. Não existe desconforto visual. Merecidamente, a fotografia foi premiada com o Oscar, assim como a direção de arte. A trilha sonora original foi de John Barry, que por esse trabalho recebeu o quarto Oscar da sua carreira, e na minha opinião, acerta muito. Algumas pessoas consideram essa uma partitura muito genérica, mas eu discordo observando que ela alterna momentos de júbilo com melancolia, o que tem tudo a ver com a evolução narrativa da nossa protagonista. O roteiro, por sua vez, também garantiu um Oscar a Kurt Lutke, principalmente pela complexidade da adaptação. Ainda que eu não ache esse um trabalho perfeito, e em vários momentos os diálogos parecem não levar a lugar algum, é sempre bom lembrar que são as memórias fragmentadas de uma escritora ao longo de quase duas décadas, condensadas em duas horas e meia de material finalizado. O saldo final é altamente positivo, sendo que uma das cenas que mais me agrada é a discussão do casal em volta da fogueira. Quando você vai embora, você não vai sempre no safari, do você? Não. Você só quer estar embora. Não é suposto que você te machucasse. Isso. Karen, eu estou com você porque eu escolho estar com você. O papel protagonista masculino foi interpretado por Robert Redford, um amigo pessoal de Sidney Pollack. O diretor estava tão decidido por esse nome, inclusive, que não se importou de alterar as características do personagem do livro, que na verdade era um homem inglês. Eu acho que o resultado funcionou muito bem, especialmente pelo charme misterioso do ator, que naquela época já tinha sido indicado ao Oscar de Melhor Atuação por Golpe de Mestre, em 1973, e vencido o Oscar de Melhor Direção por Gente Como a Gente, em 1980. Já a escolha da atriz não foi tão simples. O diretor viajou à Europa em busca do nome mais adequado até optar pela Mary Striep. E olha que ela já tinha dois Oscars na carreira. O de Melhor Atriz Coadjuvante, por Kramer vs. Kramer, em 1979, e o de Melhor Atriz Protagonista por A Escolha de Sofia, de 1982. Ela já tinha se provado um nome de qualidade e construído uma reputação, e além disso, estava interessada no projeto. A curiosidade é que o diretor considerava a Mary Striep uma excelente atriz, mas não via nela uma mulher sensual o suficiente para o papel. Em uma entrevista concedida na década de 1990, ela lembra do dia que fez ele mudar de ideia. De qualquer forma, para fazer uma longa história curta, eu... fui para a minha audiência usando algo de corte muito baixo. Rápido. Mas funcionou. Essa sinergia deu tão certo que o Sidney Pollack reservou uma boa parte do discurso de agradecimento pelo Oscar de Melhor Direção à atriz Mary Striep. Eu particularmente gosto do resultado e acho que ela realmente se entrega a cada cena, fazendo valer a indicação à melhor atriz. Nem acho que a sensualidade seja um parâmetro dos mais relevantes nesse caso, porque a história do filme é muito mais sobre a relação de pertencimento dela naquele lugar do que o relacionamento que ela desenvolve com o par romântico. E a propósito, o título brasileiro do filme é enganoso, já que ela nunca fica em dúvida sobre um ou outro pretendente. Algumas polêmicas cercaram a realização desse filme, que foi acusado de exploração da mão de obra local. Várias exigências do governo queniano também dificultaram a vida dos produtores, e um artigo do Kenya Times chegou a classificar a verdadeira Karen Blixen como racista. O filme foi um grande sucesso de bilheteria, tendo arrecadado mais de 225 milhões de dólares no mundo todo. Foi um dos filmes mais comentados do ano e o grande vencedor da temporada de premiações, com sete Oscars no total, incluindo as categorias de melhor direção e melhor filme. Ainda assim, a crítica ficou um pouco dividida. Enquanto veículos como o The Hollywood Reporter reconheceram a beleza e o apelo comercial, profissionais como Andrew Sorris criticaram o ritmo lento e arrastado. Além disso, o suposto sotaque de Meryl Streep foi duramente criticado na Dinamarca. Por outro lado, o austríaco indicado ao Oscar de melhor ator coadjuvante, Klaus Maria Brandauer, só recebeu críticas positivas. Entre Dois Amores é sim um grande filme, mas por razões muito específicas. Pela beleza das imagens, pela grandiosidade, pela complexidade de realização e pela coragem que a Universal teve em investir tantos recursos em uma história de desfecho controverso. Mais de três décadas e meia depois do lançamento, me parece uma produção datada demais, que infelizmente não se destaca pelos atributos artísticos nem narrativos. Talvez por isso mesmo tenha se apagado com o tempo, não tendo hoje o mesmo impacto daquela época. Ainda assim, é um registro valoroso do que o cinema de Hollywood tinha a oferecer no ano de 1985. E agora eu queria saber de você aí que está me assistindo, qual é a sua opinião sobre Entre Dois Amores? Você gosta do filme ou realmente acha que ele ficou um pouco datado demais? Deixa a sua opinião aqui embaixo no espaço destinado pelo YouTube. Também não esquece de curtir, compartilhar esse material, se inscrever no canal e ativar as notificações no sininho. A gente segue analisando todos os filmes indicados pela Academia na categoria principal de 1985 e o próximo vai ser a superprodução A Cor Púrpura, dirigida por Steven Spielberg e que revelou Oprah Winfrey e Whoopi Goldberg, inclusive um dos maiores perdedores da história do prêmio. Mas isso é assunto para o próximo vídeo. Te espero aqui. A Cor Púrpura